Hoje eu vou te ensinar como deixar sua parede fosca com brilho, transformar sua tinta acrílica fosca em uma parede semibrilho. Existe um produto bem bacana que eu vou ensinar para vocês, para você não ter que repintar toda a parede com uma tinta semibrilho, dar várias demãos. Se você já tem uma parede fosca e se arrependeu de ter pintado com ela, existe um produto que você consegue aplicar por cima e transforma sua tinta fosca em uma tinta semibrilho, que vai facilitar muito a limpeza, principalmente para quem tem crianças, pets, e vai aumentar a durabilidade dela, porque você vai proteger ela como se fosse envernizar. Tá bom pessoal? Então preste atenção no vídeo aí. Pessoal, o produto que é aplicado em cima de uma tinta fosca é o verniz acrílico. Praticamente todas as marcas possuem o produto chamado verniz acrílico. O que ele é? Um verniz transparente, leitoso, quando você aplica ele fica meio esbranquiçado, depois conforme vai secando, ele vai ficando transparente. E esse produto aqui, ele é a base de água, não tem cheiro e pode ser aplicado sobre qualquer tinta, seja interno ou externo. Então vamos supor que você tenha uma casa pintada, pintou um quarto do seu bebê, vamos supor, de sua criança lá, um quarto de brinquedo, pintou com tinta fosca e ele acaba sujando muito, você não cansa de limpar, porque a tinta fosca acaba demorando um pouco mais para a limpeza, complicando um pouco mais. Você aplica duas a três demãos, duas demãos já é suficiente praticamente, do verniz acrílico e essa parede vai formar uma película brilhante. E com isso, vai manter a característica que você já tem lá e vai acabar facilitando muito a limpeza, só passar um paninho. Vai ser como se fosse uma tinta semibrilho. Outra opção bacana também, para quem não quer investir muito em uma tinta semibrilho, as tintas semibrilho, é uma nomenclatura que é usada, que elas têm um pouco, elas têm brilho na verdade, elas são sempre mais caras do que uma tinta fosca. Você não vai encontrar, por exemplo, uma tinta econômica, aquela tinta mais barata que tem, no acabamento semibrilho. Você vai encontrar somente a partir da linha estándar, que é a linha intermediária. Então, você, ah, eu não tenho muito dinheiro, tal, eu não quero investir tanto, vai ser provisório, algo nesse sentido, ah, eu quero, mas eu queria uma tinta com brilho para facilitar a minha limpeza, né? Então, você compra uma tinta fosca, pode ser até uma linha econômica, e depois aplica o verniz acrílico por cima. Se você unir os dois ali, eles vão ser mais baratos do que uma tinta semibrilho. Claro que a tinta semibrilho, ela vai ser melhor, né, do que você está fazendo essa aplicação aqui. Isso seria um jeito de você substituir um pouco a linha de semibrilho, tá? Facilitando um pouco a limpeza, né? Mas também não é o mais indicado, né? Se você tem, ah, eu quero fazer uma coisa boa, aplique diretamente a semibrilho. Até porque a mão de obra, né, para você aplicar, você vai aplicar duas, três demãos da tinta, mais umas duas dessas, daria em torno de cinco demãos. Agora, se você vai mesmo aplicar, né, se você mesmo está aplicando ali o produto, né, vale a pena, vamos supor, comprar o fosco e o verniz acrílico. Você consegue economizar bastante fazendo dessa forma, tá? E além disso, o verniz acrílico pode ser aplicado também sobre tijolinhos, sobre pedras, revestimentos, churrasqueiras, área de festa, qualquer área que você queira aplicar esse produto para ele proteger e facilitar bastante a limpeza. É muito comum em churrasqueira, né, principalmente no lado da boca, ali da churrasqueira onde cai a gordura ali, o pessoal vai tirar a carne ali e acaba pingando. Então, você tem tijolinha vista, por exemplo, um revestimentozinho de pedra, você pode aplicar esse produto em cima que depois é só passar um paninho, ele fica impermeável com esse verniz acrílico aqui, tá? Estou demonstrando aqui o Catex, mas praticamente todas as marcas tem aí, tá? Tem embalagens menores, de quilo, galão, até 18 litros, algumas fábricas fornecem esse tipo de produto, tá? Então, é um produto bem bacana que vai transformar. Então, agora você já sabe, se você quiser transformar a sua parede fosca em parede semibrilho, tá? Sem ter que repintar ela toda, é só aplicar o verniz acrílico em cima, que ela vai manter a sua cor que você tem lá, mas vai dar um brilho por cima e facilitar demais a sua limpeza, tá bom? Espero que você tenha gostado da nossa dica de hoje aí. Forte abraço e até mais!